Top 5 da TV Brasileira É um quadro que a gente fez aqui Não sei não, Totoro, é melhor ficar sem Eu acho que já foi, né? Já foi o timing, você acabou com a piada, obrigado mais uma vez Caralho, tu enxergou isso? É, eu deixei ali, né? Ah, é o seu óculos Você quer deixar o seu óculos na mão do Totoro mesmo? Não, é rapidinho, é pronto Pô, bonito o seu óculos Tá bom É o nosso quadro Top 5 A gente vai Aqui, já que a gente tá com os nossos queridos companheiros de podcast também, né? A gente vai fazer podcast, a gente vai fazer Top 5 Momentos constrangedores em podcast Show Caralho, no B1 Vamos pro primeiro Batalha de rima Vocês podem passar essas coisas aqui? Pode, óbvio, pode passar tudo aqui Base moral sólida Não resolveria tanto se ela fosse islâmica Como assim? Deus decide? Não, Deus não, mas assim Uma régua moral baseada Na moral cristã mesmo Idade média Idade média? Idade média era uma bosta As pessoas Pra quem? Tinha que pegar a gripe e morrer Os pobres Mas isso foi o iluminismo que fez Essa retórica sobre a idade média É muito iluminista Depois, marxista Porque foi lá que Na verdade, foi demonizando a idade média Onde o ocidente e a Europa Eram majoritariamente dominados No sentido bom Pela igreja e pelos valores cristãos Que foi demonizando a igreja Que eles conseguiram Começar o caminho deles Revolucionário Boa, caralho Vamos acabar Caramba Vamos voltar pra idade média, pessoal Chega de palhaçada Caralho Caralho É inacreditável Eu quero ir numa palestra dela amanhã Muito bom Você ficou mais melo Você ficou muito interessado Sobre vitimismo Não, não, olha Pode falar Quem é essa mulher? Eu tô apaixonado Finalmente uma garota Que concorda comigo Que não teve época melhor Pra se viver Que a idade média Eu não entendi Qual era o cerne Qual era o O embate ali Alguém tava argumentando Que O que é que o monarco Tava do lado dela? Ela tá defendendo a idade média? O monarco fica sem palavras Ela deixa o monarco Deixa o monarco constrangido Ela conseguiu deixar o monarco constrangido O monarco ficou com inveja dela Ela falou Caralho Como é que ela conseguiu falar Então graças a Deus Eu não sei o nome dela Eu sei que ela Ela comenta na Jovem Pan Ela Jura? Jura Eu achei que fosse na TV aparecida Pois é Ela Aparentemente assim Não tô querendo julgar ela Pelas relações dela Mas aparentemente Ela é namorada do Caio Coppola Parece Ah Que legal Eu não sei seu nome Mas tá convidado pro Ben U Entra e conta Pra debater a idade média Poxa Quem sabe alguma coisa Idade média versus modernidade Quem é melhor? Eu gosto que ela fala assim Não, mas é a história do É o Como é que fala? O iluminismo? Não, iluminismo não O que ela falou? Foram iluministas Que os iluministas Pelo que eu entendi ali Que pintaram E os marxistas Pintaram essa Idade média Idade média Como sendo esse negócio De onde as pessoas pegam doença Elas morrem Que não era bem assim Caçam as pessoas Que acreditam em outras coisas Foi o que eu entendi E média assim É um nível bom Na idade média Não sei porque Também acham que ruim Não era a idade ruim É verdade Uma idade média Eu queria ser médio Não queria ser pequeno Tá ligado? Caralho Ruim Imagina eu na idade média Pretinho O que que ia fazer lá? O que que ia fazer lá? Vamos agora para o top É melhor a gente ver o próximo O próximo vídeo Maiores momentos constrangedores Dos podcasts do Brasil Brasileiro Vamos lá Eu trabalhava no restaurante Que um dia chegou Chegou um senhor lá E falou assim Ei, sala Vem cá Aí eu pá Fui e se vira Aí ele falou assim Tu sabe por que Que não existe Flor preta? Aí eu fiquei Moscando Rodando Não, por quê? Porque preto não é flor Que se cheire Eu acho que Temos que cortar Essa parte Temos que cortar, né? Porque Pesado, né? Alô, mítico Foi mal, mas foi mal Mas foi o que o cara Contou para mim É, não, não Peraí, o palhaço amendoim Mandou um alô, mítico Valeu, palhaço amendoim Sempre em boas companhias, cara Ele vai se filmar no ouro De você Você está batendo palma Depois desse clipe É, ó Não, não, não associa Não associa, não Eu vou te dizer Caramba, mas Eu estava batendo palma Para o amendoim Cara, esse silêncio Foi demais Ninguém Deu uma risada Ninguém, ninguém Só fora, bicho Ficou raro E assim Se você olhar para o palhaço amendoim Você vê que ele queria estar Em todos, em qualquer lugar E o palhaço amendoim Já foi em muitos lugares Vocês já conheceram A gente chama ele Já, então Você sabe que ele já passou Muita coisa na vida, né? Uma coisa engraçada Mas dá para ver que talvez Esse é um dos piores momentos Da carreira dele Caramba, que doideira Vamos clipar essa porra Vamos mandar para o NAC Agora me esqueci Não, tinha um começo Esse foi o desfecho da piada Por que que não existe flor preta? É isso Chega, chega Vamos mudar de assunto É isso Caramba, mas nem Eu queria bater palmas Para a sociedade Que o cara queria Bora, Bill Bora, Bill Ele já está no podcast O cara, tá ligado? É isso Vai ver o jogo do Flamengo Você não está convidado Para o Flamengo É isso aí 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 Descobrir quem era Essa pessoa hoje Tu não sabia quem era Não, eu não sabia Que tinha acontecido isso também Eu descobri isso agora Eu ouvi Eu ouvi que existiu isso Mas eu não tinha visto Nenhum clipe E não sabia também Qual era a piada Mas eu ouvi que existia E eu ouvi também Um negócio que tinha Uma falsa equivalência Na revolta Em relação a esse cara Porque a galera Também não se revoltou Com a Luísa Sonza Tanto quanto A galera se revoltou Se você for revoltar Qualquer coisa Você tem que se revoltar Com todas as coisas Ao mesmo tempo Na mesma intensidade Exatamente Senão você está errado Como assim você está Defendendo direitos iguais E não está defendendo Sabe, tipo Cara, eu posso defender Uma parada Eu ouvi Você está falando Na idade média Mas da era pré-histórica Não? E aí? Que o dinossauro Pisoteava nas pessoas Isso não aconteceu, Magal É, mas ué E esse foi o nosso Top 5 Momentos constrangedores Não são só dois Mas só tem dois Tem o meu momento Mas eu não queria passar não Que foi o pior de todos Você entendeu? Você entendeu? É, putinha Então não vai passar o teu? Não, eu da idade média Mas você pode contar O que foi então? Ah, você já sabe Não, eu falando do Porta Lá no... Inclusive nesse programa também Acho que foi bem constrangedor Os três foram Mas o Magal apagou Eu tinha separado o clipe O Magal apagou Sumiu o clipe Cala a boca Ué, pés, não Bota o óculos Não tem mais nenhum A gente tem agora Cara, eu não sei A gente passa isso mesmo, Totoro? Não, nem tem onde achar Não tem mesmo Você passou o vídeo das garotas? Qual? Do Irã? Qual? Não, ainda não Esse é o nosso Mas você passou pra ele? Passei, pô Passou? Não, eu mandei lá no grupo Peraí, então vou passar agora Troca o programa Cara, o Totoro tá igual O Matt Mordock do Demolidor Não tá? Ficou maneiro Ficou uma espécie de Beatles Rafa, coloca o Lemon Party No YouTube aí O Seixas O Seixas morreu Eu já vi uma hora pra você falar Caraca, esse óculos Ficou muito bom em você Fica pra vocês presentes É, mas eu não vou fazer isso não, irmão Desculpa Porque esse é O Macho Moda me deu Macho Moda? É Macho Moda? É O que é esse Macho Moda? O Coral? É É o Coral, o Macho Moda É o Macho Moda Então, a gente teve um protesto aí Que eu achei muito forte também Não sei se vocês viram Porque realmente Teve uma coisa pesada no Irã Né, Totoro? Legal que você trouxe É a pauta do Totoro, viu, galera A gente fala Ai, o Magal fica caçando Coisa bizarra da internet Fala, explica aí agora Que porra é essa Garota estuda Tá tendo enormes protestos no Irã Porque teve uma Teve uma mulher Que foi assassinada Pela polícia da moralidade No Irã E tá tendo um Um protesto pra caralho Morrendo gente pra caramba E tal Protestos certos Protestos corretos Sim, claro Legais protestos Sim, claro E aí assim E aí Um grupo de atrizes Assim, resolveu Da Globo É, resolveu Ele quer falar Porque ele quer trabalhar lá Resolveu fazer assim Uma Protestar junto Entendeu? Fazer essa bela Esse belo protesto aí Que vocês vão ver agora Ah, tá Tá baixando aí Ah, tá baixando Tá baixando Então vamos continuar Quer que eu continue Explicando a situação Socio-econômica do Irã Então, basicamente assim Teve a Revolução de 1979 Ela foi presa Porque ela não queria usar Exatamente Como é que é o nome mesmo? Sharia? Sharia? Sharia, Sharia Não é Sharia Isso é Lei da Sharia Lei da Sharia É o livro, né? Das leis Não o que eles vestem Sei lá Mas o delas é só na cabeça Que eu esqueci como é que é o nome É, mas basicamente isso Porque o Irã Tem um histórico antigo Que nem sempre teve Essas regras tão rígidas assim Né? Tipo E Enfim E aí Recentemente Está tendo essa onda de protesto Foi que saiu a ocupação americana E os talibãs tomaram conta Não foi isso? Não, não Isso aí é o Afeganistão Isso aí é o Afeganistão Isso Eu ia falar desse outro lugar agora Só com assim Lennon Mind Saiu de Fimose Rijar Pra aula Saiu de Fimose Pra aula É Rijad o nome? Já vai Carregou? Jihad Jihad Então vamos lá É um protesto Que a gente tem que levar em consideração 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 É Rijad Não, Rijab 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 Rijad é um grupo terrorista É, caralho Rijad Rijad é atriz Tá fazendo lá Rijad Rijad picou Só se tá falando de Rijad Muitas vezes Eles voltam aqui pro Rambo, cara Hã? Falta uma pessoa pra dois mil, galera Pede pro seu cachorro entrar na internet agora É, vamos lá Toca o, toca o protesto Rogerinho Olha que lindo Para, cara O protesto é um bagulho que tipo assim Cortar cabelo, irmão Sério As pessoas fazem coquetamolotov Joga em porta de banco Meu protesto é cortar um pedacinho de cabelo meu Beleza Aí vem a garota E ela tipo assim É um fio, cara É um fio que ela corta Ela corta uma ponta dupla do cabelo dela Ela quer apoiar a causa Mas não se comprometer demais também Nem pra protestar ela se dedicou Mas eu vou te falar, cara Esse é Essa trend é totalmente Toda temporada Que acontece alguma coisa Vem Os gados Celebridades Encher a porra do saco É esse tempo que eu gosto disso Fazer símbolo Caminhadas Abraços Abraços Pombas Pintar uma girafa Pegando fogo Pintar uma girafa Cantar todo mundo um trecho Não é tipo assim Pintar unha Todo mundo canta um trecho de uma música Em caderno Em sequência Caralho, cara Essas paradas não funcionam Já não Nunca deu certo Nunca Ninguém Nenhum movimento desse falou Galera Quero agradecer a todos os atores Que fizeram aquilo Porque a gente venceu Graças a isso Susana Vieira fez stories É, caralho Nenhum Nenhum movimento Nenhuma eleição Nada foi decidido Por fazer esses idiotices Esses símbolos Seja ele qual for Galera Vamos lançar um Vamos pensar numa parada muito séria Tipo Ah, que legal Tem alguém me ligando Tipo, vamos pensar assim Tipo Alô Porra Igor 3K Alô Foi mal, galera Perdão Os caras do Iraque Vamos pensar um negócio muito sério Tipo, é Tipo, contra a pobreza Contra a pobreza Eu vou roer uma unha O que você vai fazer E aí todo mundo Vamos lançar O que é isso Se todo mundo Todo mundo aqui Eu não vou roer Eles não querem Claramente Eles não querem acabar com a pobreza É por causa de vocês Que a pobreza continua Pô O Bento roeu O Bento roeu Não, eu não roei não Eu não gosto Eu não gosto Eu não gosto O Bento tá bonitinho É, é ruim Cara, mas é surreal Porque, tipo assim E o que significa cortar o cabelo? Eu entendi, juro Tipo assim Porque o bagulho não é pra tampar o cabelo Aí você tinha que, na verdade Deixar seu cabelo crescer, não E por disfarce Não, acho que é Vamos dizer assim Pela lógica que eu entendi aí É tipo Eu posso fazer o que eu quiser Uau Você cortou Você cortou uma mecha Cortou uma piruleta Já que eu posso fazer o que quiser Enquanto você tá sendo assassinada no Irã Olha o que eu faço Olha o que eu faço Bota o meu cabelo É isso aí É, realmente De cara Talvez esteja Não tenha fatos Nessa história Que a gente não desconheça Talvez eles quiserem cortar o cabelo da mulher Quando prenderam E ela não quis Eu não sei O que aconteceu Mas Se eu for analisar só por esse movimento Eu acharia que, tipo A gente pode cortar o nosso cabelo do jeito que a gente Cortar o nosso prepúcio O que é isso? É, bota Aí seria um protesto Caralho Aí seria um mato não A gente resolviu um negócio sério com isso Eu fico imaginando Às vezes Tá lá, autoridade com uma escopeta Vai partir pra cima da galera Aí Corta o cabelo Fala, caralho Aí a arma vira uma flor, tá ligado? É isso, né? Aí, nossa, o mundo mudou Caralho, o magasorra com o cabresto Desliga as armas aí Desliga as armas aí E que tu já fez protesto? Eu? É Eu já botei foto de perfil na França No Facebook, lembra quando teve o bagulho? Eu já botei o bagulho da França Cara, eu acho assim Se você tá incomodado com alguma coisa Do Charles Hebdo? É, eu botei assim França, tamo junto Botei isso Cara França É isso Vai, Bapê, filha da puta Cara, em 2013 Quando teve as manifestações Acho que todo mundo foi, né? Eu fui entrevistado pelo Globo News, né? Pra comentar sobre isso Foi entrevista, assim, aleatória Manifestação de que mesmo? Foi as manifestações, é A do Gigante É Do Gigante Gigante da Leão É E eu tava de gigante E eu tava Já deu, né? Não, mas a melhor parte é que eu tava com uma cerveja na mão Na hora que esse E aí, assim, durante a entrevista eu percebi E eu meio que tentei, tipo, disfarçar Eu quase joguei no chão Só que eu pensei, não, vai ser Vai ser Eita O Gigante tá acordando Que isso? Falei, sério? Puta que pariu Tá bem? Calma Tô, tô É porque eu tô zoando coisa séria, então Desculpa, doutor Aí fala assim Não, aí foi isso Aí eu meio que quase joguei a latinha no chão Só que eu acho que ia ser pior ainda, né? Se eu jogasse uma latinha no chão no meio da entrevista Aí eu só meio que disfarcei Fiquei com o braço pra trás, assim Só que deu pra ver Que eu tava segurando Ok, mas eles queriam uma perspectiva sua sobre a manifestação Exatamente E tu tava ali só passeando, enchendo, vendo o movimento Ah, eu falei um negócio lá, alguma coisa lá Que um amigo até falou que até ficou coerente na resposta Mas o que que era? Mais ou menos? Parafrasando, vai Parafrasando que você falou, não precisa ser exatamente Ah, eu falei que tinha a ver com Bolsonaro Não, tinha a ver com a Inspirado na O CQC não tinha lançado Na Primavera Árabe, que tinha acontecido alguns anos atrás E todo mundo começou a ir pra rua Ah, Primavera Árabe? Isso, é Você falou isso? Eu falei isso aí, eu respondo de sério, gente Eu não entendo de coisas Eu não jogo só videogame, não Tu já passou de algum protesto, assim, com esse orgulho? Cara, eu não acredito muito Eu não acredito em demandas da sociedade E você, Yuri, qual foi? Nunca fui Tu nunca foi em nenhum protesto, assim Pô, já fui vários pra pegar mulher já Fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, deu mulher pra caralho Fica Bolsonaro Fica Bolsonaro, já é só mulher feia direito, irmão, não dá Só mulher feia Só mulher feia, só dinossaura Caramba Eu virei lula por causa disso, porque as mulheres direitos são muito feias, não dá Eu virei lula Não dá As mulheres direitos são muito feias, filha Tia Sônia Caralho Eu fui no Fora Alca Que era lá em Resende, cara Teve um Fora Alca Blerguet Vai se fodeu Valeu, piscada 184 Respeita a minha história que eu sou punk, cara Pode, toca uma música aí Ouvi a Blitz Não quero ser idiota americano Mamãe Eu não vou te obedecer Cadê o meu Nescau? Ei, papai, sou comedor de meleca Mas eu fui nessa porra E aí Era em Resende E foi uma passeata que moveu a Resende inteira Contra os Estados Unidos Contra Alca Nossa Eu achei que era Alckmin, juro Alca era uma abreviatura pra Alckmin Eu acho que deu certo Porque eu nunca mais ouvi falar na Alca Então eu acho que deu certo Acorda os seus cabelos agora Eu acho que se proteste em Resende Deu certo Deixar a gente tremeu pra Resende